O que não sabem, o que sabem, o que sabem, o que não sabem, o que sabem, doi bem pessoa Mais um passado foi assim, foi muito ruim, mais um meu presente pra viver, a fazer um gol Mais um meu passado foi assim, foi muito ruim, mais um meu presente pra viver, a fazer um gol Se preparem meus irmãos, porque isso aqui é guerra fria, fiquei o tempo sem cantar, mas o meu povo pedia Eu parei bomba no mercado, então eu pedi fazer união, tu analisar o munir, porque hoje há muita confundição Quando eu entrei em Viana, havia músculo destacado, tirando o malogrado e o Timóteo que tá aposentado Existia o number one que alguma vez era conotado, e também o rei vermelho por causa do cabelo pintado Falecido pega leve, comandava aquele lado, depois veio o pai banana, coitado embora é inocente Lideram coroa no rei, deixou de muita gente, eu sou um dos sobreviventes que em Viana nunca fui contado O bi você me reconhece das bombas que eu mandei no mercado Eu não sou mano amador, que gosta de aparecer, pois digo é mano a TT, eu sou brin pra convencer Vocês me vejam diferente, porque vocês são todos iguais, eu sou o chamo de homem, porque tem em órgão genitais Mas o meu passado foi assim, foi muito ruim, mas o meu presente vou viver, a fazer um couro Dali é sobrevivente, dali, tá a fazer um couro Dali é sobrevivente, dali, tá a fazer um couro Dali é sobrevivente, dali é, tá a fazer um couro Dali é sobrevivente, dali é sobrevivente, dali é sobrevivente, dali é sobrevivente, dali é sobrevivente O pobre chora é problema, pro rico chora é problema, será que a vida é um esquema? Se Deus compartilha com o outro, porque a vida dá revir e volta, não sou bístimo camalhão Porque tarde ou trecho chegará, já sofri muito agora chega Já me comerão a carne, e osso esquecerão o crânio, depois vão pensando a delirar Manda bicho e pão coxar, almoço e arroz colambula, jantar e voce já sabe Por isso eu tô perdido na bula, me olha e não sabula, cala a boca fiz a zongola Ando muito nos ver o calzolê, ando muito nos ver o calzolê Pra fazer um couro É sobrevivente, dali é sobrevivente Pra fazer um couro Foi muito ruim A fazer um couro Foi muito ruim A fazer um couro É sobrevivente Pra fazer um couro É sobrevivente A fazer um couro É sobrevivente É sobrevivente É sobrevivente É... 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 É...